Salve, clã, beleza? Então, tô aqui hoje pra trazer mais um vídeo. O vídeo de hoje aí vai ser sobre o meu monitor, né? A pergunta que mais nos fizeram no vídeo review que eu fiz dele. Mas antes eu queria agradecer aí aos 827 inscritos, obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando, galera, de coração. E é o seguinte, no vídeo que eu fiz de review dele, me fizeram perguntas se ele é compatível com os consoles da nova geração aí, rodando em 120 Hz, né? Lembrando que ele é 144 Hz e o modelo dele é o Asus VP249QGR. Esse daqui eu já vou mostrar pra vocês. E me perguntaram se dá pra rodar com o Series X, com o PS5 e com o Series S, rodar 1080p 120 Hz, alguns dos jogos são compatíveis, né? Lembrando que ele conta aí com HDMI 1.4, não é o 2.0, ainda mais o 2.1 que ele lançou agora. E eu não possuo o console aqui, eu uso ele no PC. Então, eu não vou ter aí usabilidade pra mostrar pra vocês, mas eu tenho informações oficiais que eu já vou mostrar aqui. Então, galera, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o meu modelo, né? É o VP249QGR, 154 Hz, compatível com FreeSync, IPS. Lembrando que assim que sair um vídeo review dele, vai estar linkado aí no card pra vocês. Eu tô querendo trazer um review mais elaborado dele aí, então fica de olho. E é o seguinte, aqui como vocês podem ver, não fala nada. E aqui, acho que na parte de conexão, a gente consegue ver o que ele é compatível. Vamos ver. Aqui, ó, HDMI e o HDMI dele é 1.4, não é 2.0. E se a gente entrar aqui no site da ASUS, a gente consegue ver aqui, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, e a gente consegue ver aqui quais são os modelos da ASUS compatível com o 1080p 120 Hz no PS5 e no Series X. Aqui não apareceu o Series S, então eu não vou saber falar pra vocês direito, mas acredito que deve ser compatível também. Aqui, a gente consegue ver aqui os modelos e tudo mais. Mas vamos aqui, VP Series, tá vendo? Ele é compatível tanto com o PS5 em 120 Hz e 1080p, VP249QGR, VP29QGR, e aqui do outro lado também tá ele, VP249QGR. Então ele é compatível com o Xbox e com o PS5 em 1080p 120 Hz. É, aqui também, ó, o PS5 suporta a resolução 4K e Full HD a 120 Hz, mas eu não posso garantir isso aqui pra vocês, sabe? É, mas como o monitor aqui meu é 1080p, vai conseguir rodar a 120 Hz. Lembrando que 144 Hz no console vocês não conseguem, vocês só conseguem, é, é, 120 Hz. E no PC aqui, você consegue o 144 via DisplayPort. Dá pra rodar também no HDMI 1.4 no PC, mas, é, é, DisplayPort é compatível aí com o FreeSync. Lembrando que, nesse modelo aqui, ele é compatível com o FreeSync, só que o FreeSync dele não funciona pra console, porque precisa de ter o, o cabo, o cabo não, a porta dele tinha que ser HDMI 2.0, e aqui a porta dele é só 1.4. Então, não vai ser compatível aí com o FreeSync pra console. Mas com o PC, você consegue ser compatível com o FreeSync e G-Sync, né, é, via DisplayPort. Então, o vídeo foi esse daí, eu vou trazer um review mais completo sobre ele, espero que vocês tenham gostado. E, assim que sair, vai estar aí na descrição, dá uma checada aí no canal. E é isso daí, muito obrigado pra quem assistiu, falou! Falou!